E então, prefeito, o que o senhor tem a dizer hoje que o deputado completa 37 anos, de conquistas também, e quais foram as principais para a Pérola? Olha, primeiramente eu quero parabenizar o Zeca pelo seu aniversário, desejar felicidade, sucesso, muita saúde e paz, e que ele continue com esse dinamismo que ele sempre teve. O Zeca, independente de siga a parte da área, é um deputado que atende a população, atende o município. Então, hoje nós temos, na área do esporte, investimento na cidade de Pérola, também na área da educação, tem nos dado um suporte muito grande. Então, eu, em nome da população, a gente só tem a agradecer e pedir a Deus que o abençoe e que ele continue essa pessoa dinâmica e que continue contando com o Pérola, que nós estaremos lá, porque ele é um deputado que trabalha para a população. Eu, como a gente comunga da mesma ideia, estou aqui hoje para poder visitá-lo e agradecer por tudo isso. Obrigada por ter vindo.